Isso aqui aumenta muito o desempenho do carro, de verdade, vocês vão perceber Tá cantando pneu por quê? Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dub, tá vendo esse carro aqui, ó? Não! Onix Plus, turbão, obviamente E a gente tá falando do Premiere 2, que é o pacote mais top que tem Mano, o carro não tem nada de melhor pra colocar nele A gente vai hoje colocar o gas pedal Amanhã vai sair o vídeo, ou hoje à noite, não sei A gente vai colocar o vídeo colocando o módulo de potência também O famoso tipo de potência pro carro, mano Daqueles... Aquela... Aquela bengada É um carro que, mano, já anda bem E a gente vai tentar, eu vou ver se eu consigo encaixar pra gravação Vira pra aqui, ó Esse Onix da Torque One Esse Onix eles usaram como base pra poder preparar os Onix aqui Mano, tá esteticamente maravilhoso Só faltou uma rodinha maior Mas isso aí eu vou encher o saco do dono daqui a pouco E a gente vai fazer isso, mano Vai colocar o gas pedal agora ali Ó o dono ali, ó Olha o dono ali, ó Opa! A gente vai pegar o Onix azul Vai colocar o gas pedal, vai dar uma volta Depois a gente vai colocar o módulo de potência nele Se você quiser, cara Qualquer coisa Qualquer coisa Todo seguidor tem desconto Então pode cortar com o dedo do Brasil Chama a gente Tem link deles na descrição Tem o meu Instagram Você me chama lá Eu também te passo o cupom Com os contatos do gerente Pra vocês irem direto na fonte Conseguir aquele desconto top, fechou? Bora lá colocar o gas pedal aqui Esse Onix Premiere 2 Chique, viado Esse Onix Premiere 2 merece uma atenção Merece virar um bengador Eu acho que vai ficar muito bom, cara Eu vou explicar pra vocês também Como é que funciona o gas pedal com o tempo Bora lá Mano, vamos lá Eu vou explicar pra vocês que não conhecem Torque o RAM O melhor para o seu carro Ficou muito propagandinha tipo de SBT, né? Como que é o nome? Produtos Jiquiti O gas pedal, ele tira o atraso do acelerador eletrônico Todo carro com o acelerador eletrônico Você consegue tirar o atraso O que acontece? A borboleta do carro, imagina que ela tá assim Quando se acelera, ela faz isso Dependendo do modo que você escolhe aqui no gas pedal Ela abre de uma vez Então você não vai ganhar potência Mas você vai ganhar desempenho Não interessa se o carro tem 700 cavalos ou 500 cavalos Que ganha o que tem melhor desempenho Isso aqui aumenta muito o desempenho do carro De verdade, vocês vão perceber E até aqui, vem aqui, vem aqui Filma daqui de cima Ó O Derek acabou de ligar o carro Ele vai começar ali Fazer a instalação do gas pedal Enquanto eu mostro aqui pra vocês Oi gente, já acabei Como assim? Tá instalado Não dá pra isso acabar mesmo Mas tá instalado Cara, eu não comecei a falar O primeiro benefício do negócio já instalou Você entendeu? Porque eu falei que a gente ia embora rápido pra casa Deu o que? Com um minuto de abertura e o cara terminou Mas tudo bem Ó rapaziada Aqui tem no centro Aqui eu vou mostrar pra vocês A comprar com o centro Porque pra quem não sabe Isso aqui é um dedinho de tetra Tetraplético não mexe a mão Tá vendo? Então é meio inútil Eu tentar ficar mostrando os bagulhos pra vocês O modo Valet Serve pra você deixar pro manobrista Alguma coisa assim Ou até mesmo quando você deixa o carro Com alguém que você não confia dirigindo O que acontece? Ele bloqueia o acelerador do carro Em até 30% Então você vai evitar Algum tipo de problema Aí, etc O modo Eco É o modo econômico Só que pra quem não sabe Esse celular que tá aqui É o aplicativo da Torque Work Que você faz tudo pelo celular Já vou mostrar pra vocês também O aplicativo Aí tem o modo econômico Onde no início Ele vai economizar A gasolina Conforme você acelera Ele não vai ir no máximo Ele vai ir devagar Mais linear Pra você conseguir economizar a gasolina Tem o modo bloqueio Onde você Mesmo que Se acelere O acelerador vai estar desligado Ele literalmente Desliga o acelerador do carro Então se você deixa o carro na rua Qualquer coisa Você tem a garantia De que a pessoa não vai conseguir Acelerar o seu carro Porque ele vai estar sem acelerador do carro É um puta Antifurto isso, né, velho? Aí aqui são 6 modos De performance, tá? Então a gente tem aqui O off 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aqui na própria foto do aplicativo Já explica tudo Tá vendo? City 1 City 2 Uma tripzinha mais tranquila O 3 Highway O race Quando você vai, por exemplo, No track day O power boost Eu indico mais Quando você vai dar uma acelerada no México Alguma coisa assim Por quê, rapaziada? Quando você encosta No power boost, por exemplo Que é o mais forte A borboleta De uma vez Ela faz assim, ó Tum Ao invés de fazer o processo De abrir Ela faz Tum De uma vez Então seu carro vai saltar Na frente do cara Você já tá saindo Com uma vantagem Saindo com uma vantagem Seu carro provavelmente Vai ganhar sua corrida Se você tiver Sei lá No track day Numa arrancada Alguma No rachinha Alguma coisa assim Obviamente Sempre no México Sempre no autódromo de Interlagos Piracicaba Tem um área 043 Área 011 Tem um monte de drag races Pra você correr Isso aqui não é um custo caro A parte legal é Se você trocar de carro Você consegue atualizar o módulo Pro carro novo Então tipo Se ele tá com o Onix Agora se você trocar pro Cruze Se ele trocar pro Polo Se ele trocar pro Up Ele consegue só trocar o módulo E você também consegue vender Então você não vai perder a grana Porque o produto é seu Não é tipo Igual o remap Que o remap que acontece Você fez no carro e já era Com o Gaspedra Você não perde dinheiro Você consegue vender depois Como o Derrick Que ele já falou Já tá pronto Então a gente já vai Dar uma volta Foi muito mais rápido Acho que esse vídeo Vai ficar até curto Mas enfim Isso aqui galera É muito legal Você consegue fazer pelo Aplicativo Pro Bluetooth No Android ou no iOS E a gente Ganha um desempenho Você que tem um carro Por exemplo 1.0 Ele já tem um lag maior Porque é um carro 1.0 Ele dá força Até sub, giro e etc Você vai ganhar um desempenho Muito, muito louco De verdade Eu tenho no meu carro Eu tive no meu Civic 1.8 Inclusive corri contra esse cara Quando ele tinha o Polo Que agora está de Onix Mas eu tinha o Polo E com o Gaspedal eu ganhei O mesmo carro dele sendo o Turbo E agora ele pegou o Onix Turbo 1.0 Turbo Anda bem pra caramba esse carro E a gente vai fazer o teste com o Gaspedal Depois colocar o módulo de potência E depois passar no dinamômetro E aí, tá ansioso mano? Tô Agora vai ser meio propaganda galera Mas é uma pergunta de verdade Por que você quis colocar o Gaspedal mano? Pelo delay que o carro tem Principalmente na hora de sair em semáforo Sair em pedágio Coisa que exige você voltar A uma velocidade um pouco mais rápida Isso me incomodava bastante O modo Valet também Que você falou que os manobristas Estão acelerando o carro Nossa, toda vez que eu olho Os caras pisando no carro me dá raiva E acho que são esses dois pontos principais E também ver se melhora Apesar de já ser um carro econômico Por exemplo, no seu caso melhorou né O consumo de combustível Quanto menos gastar melhor Eu rodo bastante com carro em cidade e estrada Acho que vai ser bacana E aí você meteu logo louco Pegou o Gaspedal e o módulo de potência Sim Deixar o carrinho mais solto aí O legal cara Do módulo de potência Que vai ser o próximo vídeo Que até te avisando Em baixa Você sente muito Em alta é muito difícil Você conseguir sentir num carro Não sei se realmente muita potência Mas em baixa Você vai sentir muito mano Na primeira acelerada É o problema do carro turbo né Que é o lagzinho Do começo ali É o lagzinho até encher o turbo Bom Quem quiser Tem o link na descrição Tem desconto pra seguidor Bora lá curtir um Gaspedal E a gente vai dar um lolezinho Pega a GoPro e bora Bom rapaziada Estamos aqui com o aplicativo já na mão Eu vou brincando aqui com o aplicativo Tipo o videogame E vou mudando o acelerador lá no pedal dele Ele não sabe o que eu vou estar apertando Vocês vão vendo Bom Vamos mudar pro primeiro pedal Diferente Lembrando galera Aqui não mudou potência Mudou só desempenho Agora vamos mudar aqui Subidinho Acelera caralho Acelera caralho Você colocou o bar Acelera subida O bagulho não vai Tá no máximo não vai É muito legal Pode ir Pode ir à direita Caralho Olha o bicho aqui Você tá acelerando sozinho Não tá não? Vou entrar direitinho Só passar aqui Meu Deus Tá contando pneu por quê? Meu Deus Sim Ah que bombada aqui Esse aqui deixa o original Eu tô viajando Esse é o modo eco agora É o modo econômico Então o que acontece Tipo Meio pedal Ele vai estar Diminuindo a velocidade Da resposta da borboleta Pedal mais Meio pedal mais Ele vai aumentar A resposta da borboleta Sim Eu pensaria agora Ele ficou bem parecido Com o que era agora Isso Ele só vai sentir diferença No pedal Pedal baixo Sem acelerar muito Você consegue acelerar Com o aplicativo É real Ou eu tô viajando Não Eu não tô acelerando Eu tenho como acelerar Eu só coloco no pedal 6 O que acontece Você encostou no acelerador Ele já vai no máximo De uma vez Como se você estivesse pisando No máximo Olha isso Ele levanta É parece que tá acelerando Sozinho Parece que bateu Aqui o tapete Não se derrotou Você jogou No medinho De novo No modo de valet Que não adianta Você acelera Vamos fazer uma diferença Pra galera Pega uma Pega uma A gente Você dá uma acelerada No máximo No valet O Gabriel coloca Um cronômetro Pra galera Só pra gente ver Ó rapaziada Parou Largou Tá no máximo 60 Parou Vamos ver o tempo Agora para Dá pra parar aqui Não tem carro atrás Ó rapaziada Vocês viram o tempo aí No valet O dedinho de tetra Agora A gente vai mudar Pro pad 6 Pra fazer o mesmo teste Pra vocês terem uma noção De desempenho Quanto ganhou Vamos fazer assim Vamos fazer um Valet original Ganhou perfeito E Gaspeda no máximo Vamos Que aí você tem uma noção De diferença De desempenho Que você ganha Esse cara tá bravo Agora eu vou estar em qual Ó Agora tá no off Tá original Tá vendo aqui Certo Aí a gente vai acelerar E ver Desliga Tá acelerando 60 A galera vai saber o tempo A gente não Agora A gente precisa colocar Num pé de 6 Ó Aqui é um bom lugar Hein Ó rapaziada Agora Vai Bola pro pá Agora vai Estamos na reta Sem ar condicionado Ah não Tudo bem Aqui é uma pequena subidinha Mas acho que não vai influenciar No tempo Estamos no pedal 6 Que é o mais rápido Vocês já viram Aqui ó Vai aparecer Magicamente O tempo Com valet O tempo Normal Original E aqui vai sair O tempo Que a gente conseguir Fazer Pode contar 1, 2, 3 E vai 60 Gostou? Sensacional É É um custo-benefício Muito bom Vale a pena Vale a pena Bom rapaziada Vocês viram a diferença Do que deu Do gas pedal A gente já vai trocar Uma ideia com o Guka Que é o proprietário do carro Pra poder Dar a opinião dele Dois mil anos depois E aí gatão Colocou Negócio estranho né Tá sensacional É o negócio É tipo É o que eu falo Galera Eu Meu trabalho É ser influenciador Certo? Então eu tenho que influenciar As pessoas Comprar alguma coisa Só que eu tenho que indicar Coisa que é boa Porque se eu começar A indicar coisa ruim A galera para de acreditar No que eu falo E eu Me ferro O gas pedal Todo mundo Que eu indiquei 100% Das pessoas Que eu indiquei Gostaram Meu Puto negócio legal Puto negócio diferente É um apertar De um bom Um aplicativo No celular Irmão Cara Gostei bastante Principalmente do modo Valet Realmente você pisa O carro não sai Ele não passa ali Pelo Chegamos a 60 por hora Com muito sufoco Três anos Todos os modos Na realidade né Até o modo eco ali Acho que é o necessário Para você andar na cidade Principalmente o modo São Paulo E no trânsito Para mim está sensacional E aí na hora Você quiser acelerar Aí já coloca Naquele último lado Capeta lá Que pelo amor de Deus Agora de verdade De verdade mesmo Você indicaria então De verdade Se for ruim Fala Porque a gente consegue Devolver ainda Indicaria O negócio é legal Eu tenho nos meus carros Tenho no Civic Tinha no Civic Tenho no Jetta TSI Vou colocar no meu Civic SI Que são carros do canal Agora Cara Todo carro precisaria ter esse Carro aspirado Carro turbo Carro forte Carro mais manco Carro de cidade Carro de pista Tinha que ter esse gas pedal Porque meu É muito bom É muito legal É muito legal Até no Quid lá Para ver se anda um pouco E é Dá uma diferença legal Um projeto interessante Agora rapaziada A gente vai colocar O módulo de potência No carro Mais conhecido como chip Mas é o módulo de potência Porque foi desenvolvido Um monte de coisa Um monte de teste Para chegar No resultado A gente já colocou o gas pedal Porque o gas pedal Aumenta desempenho A gente queria colocar O módulo de potência depois Que é para ele Aumentar a potência real Vai sentir a diferença Mais forte Mais forte do que o próprio gas pedal Agora olha os modelinhos ali Os dois olhando Olha para lá Aquela é a Bruna E a Gisele Agora É isso aí rapaziada Amanhã Ou hoje à noite Vocês precisam descobrir Vai ter a segunda parte Desse carro Depois a gente vai gravar Um especial Do Onix Turbo Contra o Polo Turbo Então não esquece mano Já se inscreve Deixa aquele like Bora lá Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau